Galera do vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a nossa querida 4ª temporada de Story of Things A 4ª temporada de Story of Things galera tá cada dia mais próxima E todos os dias tá saindo coisa sobre a série falando sobre altas e altas coisas Meu amigo é muita coisa pra falar aqui pra vocês Mas hoje vamos começar aqui sobre uma coisa que vocês estão últimos pra saber Uma coisa chamada Will Byers Sim, Will Byers é um dos personagens da série Story of Things que a galera mais ama Tanto porque ele tá desde a 1ª temporada e que a gente viu esse molequinho crescer até a 3ª temporada Agora a gente tá esperando ele na 4ª temporada de Story of Things A gente precisa desse personagem Mas uma coisa que a galera mais quer ver além dele é uma namoradinha pra ele Sim, a galera tá louco pra ver uma namorada do Will E cara, pode ter saído uma namorada do Will nas próprias gravações, exatamente Não fotos, mas vocês vão entender melhor na própria série Vocês vão entender, só continua vendo aqui o vídeo, beleza? Vamos parar de enrolação e bora falar sobre isso Tá, vai, vai Até mais tarde Que nojo Não vai achar isso nada nojento quando se apaixonar Eu não vou me apaixonar Tá bom Bom, galera, como vocês sabem, o Will, ele é um personagem assim Que eu preciso explicar como ele é pra depois falar da namorada, beleza? O Will Byers, né, ele foi um personagem assim que apareceu na 1ª temporada de Story of Things Sendo um personagem meio quietinho na dele, inseguro, sabe? Sempre falam com aquela vozinha baixa, como se ele fosse gritar ele iria magoar alguém, tá ligado? Ele sentava na dele E ele era muito mais apegado ao Mike do que o Lucas e o Dustin Apesar dele ser muito amigo do Lucas e do Dustin Mas ele tinha mais um apego com o Mike, tá ligado? Do que com os outros amigos dele, né? Mas ele também era muito apegado Então, ou seja, o Will sempre foi aquele personagem assim que você olha pra ele e fica com dó dele Só por ter dó, tá ligado? Só pra ele ser pequenininho e fofinho daquele jeito Mas aí, né, aconteceu algo com ele Ele foi pego pelo Demogoblin, exatamente O Will foi pego pelo Demogoblin e o garoto quase morreu lá no investido, tá entendendo? Ele conseguiu sair com a ajuda dos seus amigos E depois disso ele apareceu na segunda temporada de Splinter Fings Sendo um personagem que tava carregando aquele fardo de ter saído do mundo investido Ou seja, ele pegou algumas coisas do mundo investido e trouxe aqui pra vida real Porque ele foi um personagem que acabou, tá ligado? Meio que se traumatizando por lá, tá ligado? De onde ele veio, do mundo investido Então, ele acabou pegando uns traumas de lá E a temporada doidinha foi o Will, tá entendendo? Tentando tirar o Demogoblin do corpo dele E ele sofrendo em um nível muito grande O Will, ele sofreu realmente na segunda temporada Na primeira ele sofreu Na segunda ele sofreu Na terceira temporada ele sofreu de novo Porque, né, ele só queria jogar D&D O Will, ele passou a temporada todinha pedindo pra jogar D&D, cara Meu Deus, o molequinho só queria jogar um D&D Mas voltando na segunda temporada Ele conseguiu tirar o Demogoblin do corpo dele Mas ele ainda tava meio que com a radiação do mundo investido Ele ainda tava com os sintomas do mundo investido E, cara, isso vai ficar com ele pro resto da vida dele O Will Byers vai ficar com o mundo investido Vai ficar com o Demogoblin, com o Devorador de Mentes Com esse rastro, sabe? Desse lugar do Psy-Dow Nele, pra sempre, tá ligado? Isso ficou como uma marca pra ele Tipo uma marca de nascença, tá ligado? Vai ficar com ele pra sempre E na terceira temporada de Story of Things A gente pode ver o Will, né Ele sendo um personagem, assim, mais vivo Vamos dizer assim Pô, depois que ele passou por tudo aquilo Eu acho que o Will se mudou Ele não é o mesmo garoto, tá ligado? Ele mudou pra sempre Agora ele tá sempre ligado ao mundo investido Tanto que, às vezes, na terceira temporada A gente pode ver o arrepio, né Que ele tem atrás do pescoço e coisa e tal Quando o Devorador de Mentes tá perto Ou qualquer coisa do mundo investido, né Se move Então, ou seja, cara O Will foi um personagem que mudou muito Desde a terceira temporada E ele sofreu de novo na terceira temporada Porque os amigos dele Na cabeça dele Tava abandonando ele E, segundo, ele queria jogar a D&D, né Então, né Foi bem triste pra ele Então, o Will sofreu tanto na primeira Na segunda, na terceira temporada Na terceira temporada Ele sofreu mais Porque o Mike e o Lucas E o Dustin Estavam namorando, tá ligado? O Dustin tava namorando a Suzy Sim, o Dustin tava namorando a Suzy O Mike tava namorando a Eleven E o Lucas tava namorando a Max O Will, ele ficou sozinho Então, ou seja Todos os amigos Tavam tendo interação com meninas ali Menos ele E já que ele tava tendo interação Com muitas meninas, né Os amigos dele Ele ficou sozinho Então, muita gente espera Que na quarta temporada De Stranger Things Ele tenha uma namorada E essa namorada Tem que parar de fazer ele sofrer, tá ligado? Pra ele parar de depender dos amigos E coisa e tal Porque quando ele não tiver os amigos Ele vai ter a namorada Então, a namorada é uma cartada na manga Muito boa Pra fazer o personagem parar de sofrer Mas antes de eu contar Quem pode ser a namorada do Will Na quarta temporada de Stranger Things Peço pra você que tá vendo esse vídeo Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra você continuar Conferindo notícias de Stranger Things E notícias, filmes, séries E tudo mais Sobretudo que se relaciona com a cultura pop Se inscreve no canal Pra você conferir vários vídeos E me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos Porque tá cada vez mais próximo, gente Se inscreve aí embaixo Porque quando você se inscrever A gente chega mais rápido Beleza? Se inscreve aí embaixo Por favor Aproveitando aqui, galera Deixa o like também no vídeo Porque se eu não pedir pra você Vocês não deixam Então deixa o like Vai ajudar demais o canal Beleza? Muito obrigado Mas enfim Continuando falando do Will Byers Quem pode ser a namorada dele Foi uma personagem que foi inserida Ou melhor Foi anunciada na quarta temporada Como a Vick Sim, a Vick é uma nova personagem Da quarta temporada de Stranger Things Que a sinopse dela fala o seguinte Que ela vai acabar se apaixonando Por algum dos heróis Da quarta temporada de Stranger Things E os heróis da quarta temporada de Stranger Things São os nossos queridos pré-adolescentes E os adolescentes Então seja Pode ser o Dustin O Lucas O Mike Ou também pode ser O nosso querido O Will Sim, o Will pode ser muito ele, cara Eu acredito de verdade Fortemente que seja Porque na sinopse Não fala que É uma personagem Que estuda no colégio de Hawkins Não fala Nenhum momento fala Então pode ser A nossa querida Vick Tá ligado? A Vick pode também Estudar Lá no colégio do Will E cara Isso seria Muito legal Tá ligado? Porque quando Mano, para pra pensar Só para pensar na minha teoria O Will e a Eleven Já vão ser um grupinho Na quarta temporada de Stranger Things Tá entendendo? E quem pode acabar Se juntando na quarta temporada Com eles? A Vick Sim, a Vick pode se tornar Uma namorada do Will Tá ligado? Tipo na quarta temporada Ela acabar se juntando Com eles dois Tá ligado? Com a Eleven Will e Tá ligado? É tipo isso Pode acabar se juntando E eles vivendo As aventuras na série Cara, essa teoria Faz muito sentido Você concorda com ela? E eu falei dessa teoria Lá no meu Instagram Que é isso aqui Que se chama AndréGusta03 Dá uma passada lá No meu Instagram Por favor Porque eu tenho certeza Que vai ajudar você demais Sem zoeira E além do mais Sempre estou postando Notícias de Stranger Things Lá no meu Instagram Meu Instagram é esse aqui AndréGusta03 Dá uma passada lá Por favor Que vai ajudar demais o canal E tá na descrição Do vídeo E no primeiro comentário Me passa nessa página Que tá aparecendo Na Thalé pra você Que também vai ajudar demais O canal Passa lá no primeiro link Na descrição E vai dançar Muitas notícias De Stranger Things Por lá Então passa lá Mas enfim A Vicky pode sim Se tornar a namorada Do Will Na quarta temporada De Stranger Things E tenta conferir também Esse vídeo Que tá aqui no card Que a Vicky pode Meio que acabar Se relacionando com o Mike Também Exatamente Podem ter vários outros Que a Vicky pode acabar interagindo Mas o meu maior chute Na minha opinião O meu maior chute Da quarta temporada Vai ser o Will Exatamente O Will é o meu maior chute Pra isso É certeza absoluta Eu acredito seriamente nisso Que a Vicky Vai ser a namorada Do Will Na quarta temporada De Stranger Things E é isso Na minha opinião É o meu maior chute O Will vai ter A Vicky Mas galera Muito obrigado Por você ter visto esse vídeo Um forte abraço E Valeu